Pensamos? Desejamos? Sentimos? Tomadinho? Não. Vigilância. Vigilância, porque muitas vezes aquilo que é o precipitador forte, é o precipitador forte. Muitas vezes aquilo que é o precipitador sagrado, é onde a oportunidade aparece. Porque no mínimo que eu acredito agora, quanto mais você se aproximar, quanto mais perto estiver o lindo de Cristo, mais essa luta vai ser rodada. Mas a luta vai ter que estar agora nos pés de Jesus, habitando no esconderijo do Altíssimo. A dificuldade está no meio da família, mas nós temos que estar nos pés de Jesus. Tremendo que nós e nossa casa, iremos se servir ao Senhor. Iremos adorar e dizer o Seu nome em espírito e em verdade. Temos que ter. Essa pele vai muito motivar, mas. Essa pele vai muito motivar. Vai nos ajudar. A esperar em Deus, as promessas de Deus se compreendam. Esperar. Mas não aconteceu agora. Não vai acontecer. Em nome de Jesus. Glórias. E se não acontecer até o dia que eu partir, vai se concretizar depois. Glórias. Porque assim como as maldições punham para a família e passaram-se de geração em geração. Aleluia. As bênçãos do Senhor. Glórias. Na minha e na sua vida. Aleluia. Por gerações em gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias. Essa é a promessa desse mundo. É passando. Passando e alcançando. Por conta dessa promessa.